Um levantamento inédito aponta os serviços do Sistema Único de Saúde mais procurados por quem tem plano de saúde e quanto foi pago pelas operadoras ao SUS por esses serviços. Os partos lideram os procedimentos mais procurados na rede pública. De acordo com a lei, as operadoras de plano de saúde devem restituir ao Sistema Único de Saúde as despesas de um eventual atendimento de pacientes que tenham cobertura privada. A fiscalização é feita pela ANS, Agência Nacional de Saúde, suplementar. Caso a operadora seja notificada e não realize o ressarcimento, ela tem o nome inscrito na dívida ativa da União. Nesta terça-feira, a ANS e o Ministério da Saúde divulgaram um mapeamento inédito sobre as operações de ressarcimento ao SUS. Dessa forma, segundo a agência, é possível saber em quais casos pessoas com plano de saúde mais precisam utilizar o SUS e também induzir as operadoras a melhorarem os serviços prestados. Os dados são dos anos de 2008 a 2012. Entre os procedimentos mais procurados, partos, normal e cesárea ocupam o primeiro lugar, seguido de tratamento para pneumonia ou gripe e diagnóstico e atendimento de urgência em clínica médica. As mulheres são maioria entre os usuários de planos de saúde que procuraram o SUS, 58,1%. Em relação à faixa etária, pessoas entre 25 e 34 anos compreendem a maior parte dos beneficiários atendidos. Em quatro anos, houve cerca de 1 milhão e 220 mil notificações de autorização de internação hospitalar. Os atendimentos de urgência e emergência predominaram, representando 68,46% do total. A região sudeste apresenta o maior volume de atendimentos, seguida da região nordeste, sul, centro-oeste e norte. Neste ano, até o mês de novembro, foram arrecadados mais de 335 milhões de reais em ressarcimento ao SUS, volume mais de 80% maior do que foi arrecadado ao longo do ano anterior. A partir de janeiro, todos os pedidos de impugnação e recurso encaminhados pelas operadoras ANS nos processos de ressarcimento ao SUS vão ocorrer exclusivamente por meio eletrônico. E as operadoras vão ser obrigadas a disponibilizar aos consumidores um conjunto padronizado de informações sobre o plano. O Ministério da Saúde e a ANS também lançaram medidas para fortalecer a integração da saúde pública e suplementar. Uma das novidades é a utilização de um aplicativo para agilizar o processo de emissão de números do Cartão Nacional de Saúde para quem tem plano de saúde.